Blue Space Desculpa Desculpa Nat Arilia Marques Temos uma noticia que bombou na internet, chocou todo mundo e foi a revelação bombástica do Luz Santos. Olha a mãozinha, ela revelou, chocou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. Ela, Rick Martin, horta e focante. Mas o mais focante não foi o Lulu. Fala que é minha amiga. O mais focante foi o namorado dele pagando, agora trabalha com o modelo. Todo mundo pode ter modelo, inclusive você. Alguém se soltou com a notícia do Lulu? Só estamos esperando agora os outros cantores. A última hora da internet é você dançar com o seu carro em movimento. Quem já fez esse vídeo? Você mesmo tá em movimento e você sai do carro pra dançar a dança da roda. Temos um vídeo, produção? Ó lá, ele tá lá, gostosinho, pega o carro, dança. Ó lá, chupava, viu? Ó lá, dançando, gostoso, é a coreografia, tá? Céu tá... Mas ele tá no brilho. Quem quer replay, gente? Quem quer replay? Pode ir embora? Que bom, não, vai. Pô, é muito rápido... Tem como? ó ó ela ela não pode fazer não pode ele 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 volta no final ó a 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 Essa aí foi a minha estratégia, eu sou Rita. Ah, você está vendo, dá uma volta. Que modelo está variado em quantos, vida? Vários bilhões. Vários bilhões. Vamos falar de economia, Cidinha. Não tem que gostar de economia, prega atenção na dica de Alcidinha. Vamos falar de PIB. Quanto começou o PIB neste ano? Olha, eu bagoço, inclusive, a Rua Oscar Freire, que é uma das ruas mais barangueiras de São Paulo. Quase, caro. Você, viadinho, pode ir ao Oscar Freire e fazer umas comprinhas. Tá barato? Tá barato. Por exemplo, uma camiseta no Oscar Freire, hoje, 5 mil reais. Passar a metelha, 5 mil reais. Você vê como tá barato? Eu já tô barato. Qualquer viadinho pode comprar. Você é viado. Qualquer viado pode ir ao Oscar Freire hoje. Maquiador compra. Compra também. Cabinereira compra. Cabinereira de bairro. Pode ser hoje ir numa rua fina e fazer umas comprinhas. 5 mil reais. E como tá saindo dólar? Tá pra quanto dólar? Por exemplo, inclusive, no shopping, joga-carga ao shopping, ele vai ficar com pessoas finas. Por exemplo, independente do dólar, subiu o BC, ele está sempre liberado. O pó da cá pela própria moeda? É, por exemplo assim, você vai comprar um pó compacto pra diminuir sua cara de pau. Aí você chega lá, você compra um pó compacto de uma marca cara. Quanto tá saindo? Uns 3.800. Um pó compacto? 3.800? Sim. Eu uso mais lobe. Tá lobe? Tá lobe? Tá muito caramba. O sino da coceira? Não. Você tá usando o meu peito. Não dá coceira. Eu me ladei coceiro com o Max Love nº2. Não. E ela vou pra mim. Ai, que pó babado. Eu vou aí pro Max Love. Terreno. Voltar de terreno. Um terreno hoje de 2.000 hectares. Ele falou, isso aí não é bebê. Isso aí eu só trabalho com apartamentos fino. Isso aí já é coap. Mas você é vulto. Muito fino. Agora, pessoas, você vê viadinho, pessoas, bichinha mesmo, requimela, qua qua qua. Hoje em dia viaja. Viaja? Qualquer pessoa hoje pode viajar. Qualquer viadinho pode viajar. Tá. Ou 2 dias na Grécia. Tá saindo quanto? Olha, mais ou menos 2 dias na Grécia você vai gastar uns 50... 50 mil. 50 mil aqui. 50 mil reais. Não. Tá louca? 50 mil euros. Só com alimentação. Só com alimentação. Só com alimentação. 50 mil. Porque você vai pra uma Grécia, você vai encontrar um boi da braça. Não tem um rabibio. Você não vai comprar um rabibio. Você sair daqui pra Grécia pra comer o quê? Nectonos? Não. Obrigado. Aqui chegou esse país que errou de vocês. Que país que é esse? Você não nasceu aqui. Não. Eu nasci fora e tô aqui pesquisando vocês. Pesquisando vocês. É que eu tinha assim uma vacinação corrente. Eu queria ver como é esse negócio. Olha, ó. Olhe pra ser rico. Tem que fazer o quê? Qual é a dica que você dá pra gente ver a dica? Olha, uma pessoa que quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Acorda cedo. Se você for empregar para o médico, por exemplo. Se acorda cedo, tá com o dia inteiro trabalhando, limpando merda da sua patroa. Aí o que você faz? Não come fora. Vou ver a patroa dessa. Ah, tá. Eu tenho a dica dela. É. Aí come. Já economiza. Aí... Mas demora, né? Pra pessoa entender. Demora. Uns 40 anos você consegue alguma coisa. Qual que é o caminho mais rápido? Tem o caminho mais rápido pra ficar rica mais rápido. Aí você fala com a minha outra amiga que é economista também. Ótima. Desculpe ela. Ela é o quê? É... 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 É bem mais rápido. Ótima de vez, quanto eu podi. Que diazão... Obrigada, viu? o 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